Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Adore esse início. Fiquei muito feliz. Estava comentando antes de entrar no ar que eu fiquei muito honrado de vocês me chamarem. Fiquei muito feliz, realmente. Que é o Caio e sua namorada que te assistem bastante. Graças à namorada do Caio. Como é o nome dela? Cristine. Cristine. Graças a ela que eu tô aqui. Porque eles assistem o meu vídeo juntos e aí de repente ele teve uma ideia. Vou chamar aquela bicha louca pra vir no podcast. Mas tu ficou conhecido por fazer o cover da Xuxa, é isso, né? Isso. E hoje, qual é o teu trabalho? Porque eu vi que tu não quer mais ser vinculado a ela. Não é nem que eu não quero. Eu acho muito saudável quando as pessoas lembram de mim como Rodrigo Xuxa. Eu acho que isso é muito natural. Até porque eu comecei fazendo isso e fiquei muito conhecido nacionalmente fazendo isso. Então tem gente que não desassociou ainda a imagem. Mas é óbvio que a partir do momento que eu passo a criar uma nova personalidade, fazer um novo trabalho, eu quero ser reconhecido também por esse trabalho, que nada tem a ver com a Xuxa, né? Mas é a minha história. Eu me orgulho muito dela. Tá sendo... Tu tá em qual passo agora pra mudar de persona publicamente nesse momento? Já faz um tempo que tu mudou? Não, já faz tempo. Olha, eu fiz a Xuxa de 2002 até 2015. Foram 13 anos e alguma coisa como personagem Rodrigo Xuxa, cover da Xuxa, né? Porque daí eu vestia a roupa que ela vestia, eu tinha o corte de cabelo dela, usava uma lente de contato azul. Ou seja, era uma coisa voltada pra Xuxa. E aí em 2015 eu encerrei o personagem do Rodrigo Xuxa e aí comecei a investir nesse lance de ser comunicador, de apresentar realmente, de entrevistar as pessoas. E aí onde eu peguei o meu canal, que já existia e tava lá abandonado, e passei a colocar vídeos e coisas do tipo assim, como apresentador e dando dicas e tal. O programa Rodrigo Xuxa já tem seis anos no ar e ele passou por várias reformulações, assim, vários formatos. O Rodrigo Xuxa é esse. É, o meu programa na internet. Teve algum fato específico ou foi uma decisão pessoal tu mudar de foco na carreira? É, eu acho que primeiro que eu achava que eu não tava mais combinando com aquilo tudo que eu fazia. Porque eu achava que eu já tinha envelhecido. Eu acho que quando eu era criança, porque eu comecei com 13 anos, quando eu era um adolescente, era bonitinho e tal, fazia a Xuxa. De repente eu virei um homem, cresci, amadureci e não me vi mais fazendo o Xuxa. E eu tive também um problema com os fãs da Xuxa, assim, alguns fãs da Xuxa, que começaram a me perseguir na internet. Quando foi ali que eu conheci o tal do hater, né? E aí de tanto eles me encherem o saco, eu parei de fazer a Xuxa. Mas o que é que eles enchiam o saco? Não, eles pediam pra eu parar de imitar que eu era uma ofensa pra ela, que eles chegavam a inventar pra mim que ela não gostava de mim, que... Enfim, um monte de coisa, fofoca, mentiras, assim. Mas tu chegou a conhecer ela também, né? Sim. Quando é que foi isso que tu conheceu ela? A primeira vez que eu vi a Xuxa foi no especial de 25 anos dela na Globo. Eu fui e quase morri. Porque eu tava na Globo, Rio de Janeiro, aí eu vi a Xuxa de perto pela primeira vez e tava a Ivete Sangalo também. Então, dois furacões, assim, né? Imagine você passar dois furacões de uma vez só, não fica nada em pé. Então, era a Xuxa e a Ivete ali na minha frente. E foi a primeira vez que eu vi ela e foi uma emoção muito grande. Daí, depois, quando já fiquei muito conhecido nacionalmente como Rodrigo Xuxa, eu voltei no programa dela, fui barrado, porque daí eu tava muito exposto, a Globo não deixou eu entrar na gravação. Caramba, como que foi isso? O que que falaram pra ti? Não, falaram pra mim, olha, você não vai poder entrar. Eu disse, por quê? Se eu tô aqui na condição de fã, né? Eu vim assistir a gravação. Não, porque você vem aqui, daí você vai nos outros programas, você vai na Eliana, vai na Hebe, vai... Entende? Aí você vai causar tumulto, a não ser que você se vista, tire essa roupa que você tá, põe um boné, disfarça pra participar da gravação. E aí, como eu não quis me descaracterizar, eu não quis, assim, tipo, abrir mão da minha personalidade, meio que bati de frente, eles me barraram. Só que a Xuxa ficou sabendo disso, e os fãs lá dentro do Projac, que agora é estúdio Os Globo, não é mais Projac, eu sou do tempo do Projac. Falaram pra ela, Xuxa, o Rodrigo tá lá fora, ele tá chorando, e eu fazia, né? Ele tá chorando, ele quer entrar, quer tirar uma foto com você. Aí a Xuxa mandou me chamar lá dentro. Já que ele não pode participar da gravação, eu recebo ele lá atrás. Então foi, a Globo me fez um grande favor. Eu agradeço até hoje, Rede Globo, obrigado por ter me barrado, porque graças a isso, a Xuxa me recebeu, eu tive um momento só com ela, coisa que pouquíssimos fãs têm, né? Lá no camarim. Não, foi ali no backstage mesmo do programa, atrás do cenário, mas foi maravilhoso, pra mim foi um momento, assim, ali eu comecei a me sentir importante, realmente, no melhor sentido da palavra. Nessa época eu ainda trabalhava imitando ela. Sim, fervorosamente. Ela sabia ou tu falou pra ela lá no dia? Não, ela sabia, porque as pessoas já tinham levado pra ela umas fotos, umas coisas, e ela ficou, assim, impressionada com a semelhança na época, que tinha realmente uma certa semelhança, até mesmo pelo fato de eu ser um homem imitando a Xuxa. Acho que a obrigação de uma mulher é ficar bonita, aparecer realmente, quando ela vai, se projeta em outra, agora um homem já é mais difícil. E ela ficou super impressionada, assim, aí depois, quando eu fui, ela já conhecia o trabalho, e ela falou pra mim, Rodrigo, olha, aproveita cada momento, e isso é legal, seu trabalho é super legal. Então, a Xuxa foi muito fofa comigo, foi muito legal. O que que te, voltando lá no início da tua vida, tu começou a imitá-la com 13 anos, é isso? Isso. Por quê? Primeiro, porque eu não virei artista, eu nasci artista, né? Eu sou um artista, não sei porquê, não me pergunte, eu nasci assim, com esse defeito, digamos assim. E com 12 anos, eu me apaixono pela Xuxa, assim, porque eu sempre gostei muito de televisão, Hebe Camargo, Silvio Santos, Gugu, sempre gostei dessa coisa de televisão. E a Xuxa, eu fui olhar ela com bons olhos, assim, ou seja, com um olhar mais carinhoso, a partir dos meus 12 anos de idade. Até ali, eu já tinha sido fã de Mara, já tinha sido fã de Angélica, mas a Xuxa veio realmente aos 12 anos, assim, quando eu me interessei por ela. E aí, eu quis levar, eu juntei o útil ao agradável, né? Ou seja, a minha vontade de aparecer, de ir pros palcos, com o amor que eu tinha pela Xuxa, e fui dançar as músicas da Xuxa nas escolas, pras crianças e tal. Foi assim que começou. E um dia, no teatro, eu tava, eu coloquei um negócio assim, um aplique, loiro, e aí uma amiga falou, a Camila, disse, cara, você ficou muito parecido com a Xuxa. E aí, onde veio a ideia de ser Rodrigo Xuxa. Mas tu lembra qual foi a característica que mais te chamou atenção nela, pra tu gostar especificamente dela e começar a imitar ela? Eu não sei, a Xuxa é um fenômeno, a Xuxa é a rainha, ela é uma coisa... Eu não sei se você já conhece ela de perto. De perto, não. Mas é uma coisa impressionante. É sobre-humano a presença da Xuxa. Então, eu acho que... E quem é fã, quem gosta, entende o que eu tô falando. Porque a Xuxa, ela realmente, ela transmite uma coisa, uma energia que não é desse planeta. Eu acho até que ela é um ET. Eu acho que ela não é desse planeta. Porque essa coisa de nave espacial, planeta Xuxa, dá uma dica, né? Eu acho que ela deve ter seu próprio planeta por aí. É que eu não conheço... Eu conheço ela, obviamente, mas não tão profundamente. Por isso que eu tô querendo entender o que é isso que ela te passou e que fez tu gostar tanto dela, assim. Eu acho que é uma verdade. Ela é muito verdadeira. E ela é ariana também, como eu. Então, Xuxa não mente pra agradar ninguém. Ela é aquilo ali, entende? Quando ela tá feliz, ela tá feliz. Quando ela não tá muito feliz, ela demonstra também, através de palavras, de olhares. E eu acho que é isso que me chama mais atenção. Porque o artista, às vezes, tem a obrigação de fazer a fina o tempo todo, né? E a Xuxa não tem essa obrigação. E eu acho que ela tá cada vez mais desengessada, assim, dessa coisa de fazer a fina o tempo todo. E é isso que eu gosto nela. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma